Então gente, olha só aqui ó, continuamos o vídeo Hoje, agora né, nesse momento Vamos fazer o desafio do Cheesecake de manga Esse Cheesecake super legal que eu fui lá no Instagram Eu fiquei, não, desde o ano passado que eu vi esse Cheesecake Que eu tô doido por ele né, eu tô viciada em manga ultimamente Quero, sabe, um negocinho diferente E parece ser muito... Ei, safado, cachorro, quando você quer ir? Quer ir pra rua? Não pode Gente, voltando ó, vamos ter que ir lá no mercado Comprar algumas coisinhas, como eu falei né Além do desafio do Cheesecake, temos que fazer ele com no máximo 15 reais Eu acho que não vai ser possível gente Não vai ser possível porque o Queen Cheese, né Infelizmente no Brasil é um negócio caro o Queen Cheese Não dá pra gente fazer algo, sabe, não tem como substituir o Queen Cheese É queijão pode ir? Será que pode? Não, acho que não né Não, é quase difícil fazer esse negócio com 15 reais Enfim, barato já O Cheesecake, né, pra quem não conhece, não, não é um bolo de queijo É uma torta, né, que vai queijo nessa parte branca, né, nesse creme Tem que ter queijo, se não tiver queijo não é Cheesecake Pode ser outra coisa, mas não Cheesecake E foi inventado na Alemanha, não foi na Alemanha, não, acho que foi na Inglaterra Ou foi nos Estados Unidos, ou foi na Austrália Bom gente, estamos aqui no mercado, ó Mesmo coisa de ontem, vou pegar o Queen Cheese, ó, aqui é R$3,50, vou pegar dois Qual será o R$3,50? É esse ou esse? Acho que é esse, né, ou esse? Ah, eu não sei Agora tem que comprar o quê? Ó, o creme de leite fresco? Não vou comprar, não vou porque é muito caro Eu tive uma ideia Tchan 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 Apresento aqui, gente, pra vocês a ideia Eu sempre faço isso, né O povo fala, ah, isso é o quê, isso é o quê, mas é sempre a mesma coisa, ó Em vez de a gente comprar creme de leite fresco, você compra creme de chantilly É mais barato e melhor, dá a mesma coisa Não, aliás, isso é clássico meu, né Eu sempre faço isso, ó Quem aí no YouTube substitui creme de leite fresco por creme de chantilly? Ninguém, só eu Próximo ingrediente é o biscoito Mas, gente, o mercado aqui é assim, ó Não, aliás, acho que todo mundo tá acreditando assim, né Todo açaí, eles fecham, ó Ninguém pode entrar porque a máquina tá ali, ó Pegando as coisas Imagina se ela quer ir em cima de você Ai, você morre na hora, ó Ai, uma caixinha, bora pegar ela Aqui não tem sacola, você tem que pegar a caixinha no chão Solta! Ah, gente, como sou esperto, dei a volta Bora pegar aqui o biscoito, mas ainda pra gente botar Vai ser a base, né, da nossa torta Porta não, cheesecake Ó, qual eu pego? Qualquer um, né Eu vou pegar esse aqui mesmo, é o mais baratinho A gente não pode pegar nada caro Gente, ó, que tem mais barato, ó Bora pegar esse aqui, ó Quanto é esse aqui? Ó, R$2,35 Bora pegar ele, ó Bem mais barato Gente, esqueci que eu tenho que pegar Tipo, eu peguei quase tudo já Mas eu não lembro mais o que eu tenho que pegar Tô aqui, ó Do lado de um cuscuz Vou pegar um cuscuz Adoro esse cuscuz aqui, é muito bom Ai Bom, gente, ó Por via das dúvidas Bora logo pegar nossas mangas, né E por que é bom a gente fazer o Coisa de manga? Porque, gente, tá na época da manga Janeiro Tá super barato, ó Só R$2,95 Vou pegar cinco mangas Pra gente fazer esse cheesecake Ó, outro ingrediente que tinha que comprar É a gelatina sem sabor e um color Tentei comprar ela sozinha Porque aqui na minha cidade Tem algumas lojas Algumas que vendem, né Só um cincinho aqui, ó Você tá vendo, ó Vem dois Tem umas que vem só uma embalagem E, normalmente, né É R$1,50 E tá tudo fechado A loja que vende, né Um só, tá fechado Só vou voltar aí às seis Por esse motivo, né A gente teve que comprar os dois, né Então A receita acabou aumentando um pouquinho mais Foi R$3,50 Vem dois Enfim Era isso que tá faltando Se faltar alguma coisa a mais A gente vai voltar pra comprar Gente, desculpa Se esse vlog ficar com Vlog não, né Se esse vídeo Ficar com mais de 10, 15 minutos A gente vai ficar Eu vou botar tudo Não vou tirar nada Isso parece estranho Então, gente Vamos começar pelo começo Já tô aqui em casa Comprei tudo Eu não fiz ainda a conta De quanto deu Mas Eu acho que dei uns R$17,00 no máximo R$17,00 R$17,00 Bom, e começando, né Temos que fazer a base A base do Tizzy Cake É aquela bolacha Maria, né Maisena Triturada Misturada com manteiga E a próxima compra Que a gente tem que fazer Pro nosso canal, gente É aquele Esqueci o nome Processador de alimento Porque esse mini processador É muito pequeno A gente vai ter que bater Pouquinho em pouquinho Até fazer tudo virar pó Ih, gente Pra onde funcionar Será que que queimou? Será que ela é 220? Gente, não acredito Logo agora Queimou Ah Que funciona mais não Aí agora Eu não tava esperando por isso, né Eu falei Eu tenho que comprar um processador Porque a gente precisa, né Pra fazer vídeo e tal Mas eu não queria que fosse dessa forma Eu queria que ele funcionasse ainda Bom, gente Bora fazer aqui Nesse liquidificador Inclusive Eu falei que ia dar pra minha amiga Esse liquidificador Porque eu vou comprar outro, né Acabei que fiz a mudança E tal Esqueci de comprar Tipo, de dar, né Esse aqui pra ela E comprar outro E tá aqui Tadinha Ela tá esperando até hoje Não vou dar não Não vou dar isso aqui pra ela, não Vou comprar um novo pra ela De presente Esse aqui fica aí Tipo, sei lá De enfeite Ele é bonito, né Mas ele é fraquinho Bom, gente Aqui está Perfeitinho Ou seja Não precisa de um processador, né Dá pra fazer isso aqui No liquidificador também Aí agora Essa parte é simples Se pega, né Triturou A farinha aqui, ó De biscoito e maisena Agora é só colocar A manteiga ou margarina Eu tenho margarina, né Porque eu gosto Da casquinha meio salgada A desculpa que a pessoa usa Quando não tem manteiga em casa Enfim, ó Só você derreter a margarina E bota aqui Foi mais ou menos Eu tô usando, né Uma colher Mas, gente Esse negócio de, sabe Fazer a casquinha e tal Não tem quantidade certa De manteiga Às vezes você coloca muito E fica muito molhado Às vezes você coloca pouco Fica tudo seco Então eu boto, sei lá Uma colher e meia Duas Pra ficar bem úmido, sabe Aqui, ó Peguei um pouquinho mais De margarina Pra ele não ficar tão seco, né Que depois ele se quebra todo Quando você for desenformar Aí agora é só botar aqui na forma Essa forma aqui É de fundo removível Em seguida a gente só Espalhando aqui Todo o biscoito Gente, agora bora fazer A parte branca do Queen Tease Primeiro aqui, ó Peguei já o nosso Queen Tease São 220 gramas de Queen Tease Ou seja Vai ser um desse daqui e meio Essa parte aqui, gente Ela é muito, muito fácil E eu achava que era mais difícil Não, aliás É a mais bonita também, né E a metade de outro Eu fico imaginando Por que será que Queen Tease Não é muito popular no Brasil Não, eu acho assim Que tá ficando popular agora Antigamente não era, gente Eu nunca vi em lugar nenhum Ninguém comendo esse negócio E ele é tão bom Tipo você comer com bolacha Com torrada Com pão Aí pra substituir O creme de leite fresco Ou então a nata Vou usar aqui, ó O creme de chantilly Isso aqui é clássico do meu canal, né, gente Eu sempre faço isso Quem tá aqui há muito tempo sabe Que eu sempre troco um pelo outro Porque é mais barato Isso aqui foi R$2,50 Você vai comprar um creme de leite fresco É R$11,00 Acho que nem um litro, né Acho que é meio litro, sei lá É, agora é só a gente bater Por mais ou menos um minuto E vai estar pronto Perfeitinho Agora vamos fazer, ó A parte da gelatina Peguei uma gelatina Tá vendo aqui, ó Peguei uma gelatina Botei ela nesse potinho Aqui ela tem pó ainda Vou hidratar Eu enchi, né, esse aqui de água Onde tava a gelatina E deixei ela descansando Por mais ou menos uns 5 minutinhos Até endurecer Bom, gente, agora eu vou dissolver Essa gelatina aqui, ó No leite e no fogão Nunca fiz isso na minha vida Vai ser a primeira vez Quero só ver o que vai dar Você pode fazer esse daqui No microondas também Só que no fogão é mais Vida louca Ó, gente, dissolveu tudo bonitinho Dá pra ver aqui Lembrando que eu coloquei Uma xícara de leite Pra um pacotinho de gelatina Em seguida é só trazer aqui, ó Pro liquidificador E terminar de bater tudo, ó Aqui, gente, está a parte branca Ficou mais líquida do que O do Instagram, né Mas, enfim, né Deus quis assim Vou botar aqui mesmo, ó Bota tudo aqui, ó Gente, deu muito, hein Deu uma quantidade boa Agora eu vou levar isso aqui No freezer, né Na geladeira normal Deixar no mínimo umas 4 horas Pra ficar bem durinho Hum, enfim, gente Bora levar pro freezer Bom, gente Passou 2 horas na geladeira Já está bem durinho Agora vamos fazer aqui O nosso creme de... Não o creme, né O purê O purê de manga Eu dei, ó Teve um azar aqui Eu tive um belo de um azar Porque comprei 5, 6 mangas Gente, só tinha uma madura O resto estava tudo verde, ó Cortei, ó Dá pra ver aqui, ó Tudo verde Só dá pra gente aproveitar uma Mas uma só dá, né Eu espero Bom, então aqui Vou colocar 2 colheres de açúcar Gente, meu açúcar Tá só de bolotas, ó Só de bolotas Vou botar assim mesmo Acho que derrete, né Vou colocar meia xícara de água E uma pitadinha de sal Bom, agora sai a gente ligar E aí agora a gente tem que fazer o quê? Tem que levantar a fervura Fervura Essa manga, né Ela tem que ferver aqui dentro Vou dar uma batidinha assim, ó Pra ir quebrando esse pedaço Gente, não conta Não conta Esse fogão não conta Porque ele ferve muito rápido Botei aqui Um segundo já ferveu A água nem secou direito, ó Então o certo Deixar a água secar um pouquinho Pra gente poder, né Bater no liquidificador Porque esse aqui, gente Você bota aqui no fogão Um minuto Ferveu E pronto, gente Olha só Tá pronto aqui É, ficou um... É, tá bom, né Não tá ruim, não Ele fica assim mesmo, ó Com esses pedacinhos Porque agora vamos bater no liquidificador Gente, agora o próximo passo Esse aqui vai ser um dos últimos É botar a gelatina aqui, ó Tá vendo? Gelatina líquida Aí agora é só a gente colocar esse resto Olha só De tantinho que tem Vai, vai ficar uma camadinha bem fininha Bora botar aqui E espalhar, ó Bora espalhar rapidinho Pra não descongelar, ó Aí agora é só ficar 20 minutinhos Acho que menos, né 10 minutinhos na geladeira Já tá pronto A few moments later Bom, gente Aqui finalmente chegou o momento de tirarmos, ó Olha só Já está pronto Temos que primeiro fazer assim Pera aí Pegar uma faquinha e passar aqui do... É aqui? É aqui do lado, ó Pra ele descolar Gente, ó Existem algumas formas de fazer o Cheesecake Que não use gelatina Porque Olhando assim, né Parece até um... Sei lá Nada demais Mas lá nos Estados Unidos Na Europa Sabe? Lugares onde a Cheesecake é muito popular É muito tradicional As pessoas usam algum tipo de ácido Pra ele ficar durinho Por exemplo, o limão Ó, vai sair Ó, peraí Ó, peraí Gente, ó Aqui está, gente A Cheesecake É, é uma pena realmente, né Que ficou muito fininho A camada de cobertura Mas, gente Ficou perfeito, ó Agora vou cortar aqui Pra mostrar pra vocês Como fica por dentro Gente, essa receita aqui Simplesmente Ela é incrível Todo esforço dela Vale a pena É difícil? É um pouquinho Aqui, gente Um, dois, três e... Uh! Olha só que bonito E se ela, assim, é boa Fica imaginando ela feita Sem gelatina Gente, deve ser incrível Deve ser incrível Inclusive, qualquer dia A gente vai tentar fazer ela Sem gelatina Porque Como eu falei, né Você usa algum tipo de ácido Pra deixar a parte branca durinha Aí fica muito mais original Mas, enfim Bora ver se está gostoso Simplesmente Perfeito E o bom Ela não está muito doce Ou seja Posso comer bem muito Sem enjoar Olha que perfeição aqui, ó Essa textura Foca a câmera Gente, a câmera não quer focar Olha só que bonito Hum! Muito bom O mais legal É que a parte de dentro Fica com gosto de queijo A parte branca E a parte de cima, né Que é a parte doce É que vai dar o saborzinho Sabe a mais Algumas pessoas botam Uma caldinha aqui em cima Com frutinha Pra incrementar, né Pra deixar mais gostoso ainda Mas só assim Tá perfeito Gente, eu gastei um total De R$17,00 E alguma coisinha R$17,70 Por aí Nessa receita Vocês viram É super grande Dá pra um monte de gente E não é cara Eu falei R$15,00, né Mas, enfim Foi um pouquinho a mais Ela não é cara, gente Qualquer pessoa pode fazer Muito fácil Se eu conseguir Todo mundo consegue Vou dar um pouquinho Do trabalho, né Porque tem muita coisa Pode ver Eu tô até um pouco ensuado Perdi, eu acho Os dois quilos Nesse negócio aqui Mas, enfim Baixada do vídeo Não esquece Dá uma curtida Se inscreve no canal Quer fazer lá também? Quer fazer, né Quer fazer? Aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem todos os ingredientes Que eu usei E é isso, gente Eu vejo vocês amanhã No próximo vídeo Um beijo E até mais Tchau, tchau Tchau